Música Domingão de World Bike Tour em São Paulo. Como de costume, o evento coloca 8 mil novas bicicletas para rodar na capital paulista. Música Como eu trabalho aqui perto, pretendo usar aqui a ciclofaixa aqui dentro da Madinal Pinheiros aqui, né? Para a gente trabalhar, para incentivar a galera no final de semana, participar dos eventos dentro do Vila Lobos, nos parques. Eu pretendo usar dessa maneira. Além de colocar 8 mil bicicletas para rodar na cidade, uma das coisas mais legais do World Bike Tour é que a galera pedala num lugar onde as bikes geralmente não são muito bem-vindas aqui na cidade de São Paulo. As bicicletas lotam a marginal do Rio Pinheiros. Na verdade, hoje a bicicleta representa um modo de transporte alternativo para as pessoas. E a cidade de São Paulo vive um trânsito muito complexo, né? São 7 milhões de veículos para 15.500 quilômetros de vias. Então a cidade não tem mais para onde crescer. A bicicleta se apresenta como um meio de transporte essencial. Música O bike é legal porque junta as pessoas e porque você pode fazer exercício, ficar em forma. E é alegria. Só isso. Música 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 Música